Depois de socar o rosto de um homem de 50 anos que se recusou a tomar uma dose do seu uísque num bar da Irlanda, Conomea Gregor viu a opinião pública desabar sobre sua cabeça. Inclusive viralizou um vídeo de uma mulher jogando todo o estoque de Proper 12 do seu estabelecimento privada abaixo. E aí pra conter os danos no movimento clássico de gerenciamento de crise, Conomea Gregor deu uma entrevista exclusiva com cabelo penteadinho, camisa rosa pra Ariel Rawoni na ESPN americana. E lá disse estar muito arrependido, disse que estava errado, que como um líder, um artista marcial, um homem treinado, não pode reagir a impulsos daquela forma. Se o irlandês estava sendo sincero ou não, vocês podiam pedir pro canal Metaforando fazer uma análise ali das expressões faciais. Mas o que me deixa com o pé atrás foi que logo na sequência do pedido de desculpas, ele disse que não pode ser fraco e cair em iscas, né? Que o pessoal tenta, ele provoca e ele acaba cedendo. Ou seja, ao mesmo tempo que está pedindo desculpas, de forma sutil ele joga a culpa pro outro lado. E aí fica um pouco difícil de ser convencido. McGregor reforçou que esse fato foi há cinco meses e melhorou muito de lá pra cá. E que essa situação e aquela lá em Miami, que ele tomou o celular do cara e quebrou no chão, pisou em cima, o ensinaram muito sobre autocontrole. Hoje ele é um homem melhor. Pra você ver que até em situações praticamente indefensáveis, ele recorre ao autoelogio. Como aquele cara que diz, eu sou humilde o suficiente pra reconhecer que eu tô errado. Mas de todo modo, nem eu, nem você se for fã do McGregor, a gente não precisa de desculpa nenhuma. Quem precisa é o cara que tomou o soco. McGregor vai abrir a carteira? Vai pagar algum tipo de acordo com o cara? Ou vai ter processo judicial? Vai acabar preso? É isso que ele tem que fazer. Pagar pelo que fez e se for inteligente o suficiente, parar, estancar essa sangria. Não fazer mais esse tipo de cagada. É claro que é muito mais fácil dito do que feito, mas numa frase muito interessante, McGregor pelo menos reconheceu que tem um problema, algo crônico que parte dele. Abre aspas. Eu não posso seguir nesse caminho. Um caminho já escrito por muitos. O clichê do lutador que tem tudo na mão e arruina a própria vida. Considerando sincero ou não o pedido de desculpas, na parte seguinte a essa longa entrevista pra ESPN americana, McGregor parece que acendeu. Falou com paixão. Seus olhos brilharam quando ele falou sobre o seu retorno ao MMA. Ele disse estar muito inspirado pelo Nate Diaz, que estava 3 anos sem lutar, tinha perdido a última luta pra ele e agora, de novo, está no topo do mundo, né? Ganhando do Anthony Petsch e desafiando o Jorge Masvidal. Pelo Miotic, que tinha perdido o seu posto, recuperou o cinturão contra o Daniel Cormier. Ele, com todas as palavras, diz que chegou à conclusão que nunca vai se aposentar. Isso é quem ele é. Ele precisa do caos da luta até o dia que ele morrer. Então, assim que ele tiver 100%, ele vai voltar a lutar. Porque ele quer, de novo, toda a atenção do público, os holofotes, arena cheia, gritando ou vaiando por ele. E que ele não consegue ficar sem isso, que é como um vício. E que ele vai fazer de tudo pra recuperar o seu legado e o respeito do público. Coisa que ele tá perdendo ou já perdeu com todos esses problemas fora do octógono. Ele disse que o retorno seria no mês passado, em julho, que o adversário mais provável era o Justin Gates. Até ele quebrar a mão numa sessão de sparring, agora ele pretende voltar em dezembro, no último mês do ano, ou em janeiro, no começo de 2020. E disse que topa qualquer um, não vai pedir ninguém específico. Logo ele, o megalomaníaco, com o discurso da humildade. Disse que toparia revanche com o José Aldo, com o Max Holloway, o vencedor de Poirier vs Habib, o vencedor de Dias vs Marginal. E botou um nome que a gente ainda não tinha pensado. O de Frank Edgar, que recentemente anunciou a descida pro peso galo. Ficou muito tocado por uma lenda como o Frank Edgar dizer que seria uma honra enfrentá-lo. Então ele gostaria de dar essa oportunidade a ele, ainda mais que abre aspas. É um estilo de jogo muito parecido com o Habib. Então eu já estaria me preparando para o futuro. O desfecho foi com ele dizendo que vai ser forte, não vai mais sucumbir à tentação, né? Vocês devem entender o que isso quer dizer e que será um homem de família e devoto ao trabalho e ao treino. A pergunta que eu deixo hoje é, vocês acreditam que um novo homem vai sair dessa experiência? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos chegando a 130 mil. O nosso foco é 150 mil inscritos até o final do ano. Conto aí com a publicidade e a propaganda de vocês. Fechado? Um grande abraço e até a próxima.